Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Mais uma vez na Feira do Gato de Pó, oferece situadas mais da BR-110, no quilombo 205 de frente com a Delegacia da Polícia Civil do Estado da Bahia. Hoje, quarta-feira, dia... dia oito ou nove? Dia nove de outubro de dois mil e vinte e quatro. Como sempre, nós do Amor Pela Roça estamos por cá, fazendo gado, o gado reagiu, reagiu de verdade. Eu vinha falando sempre que gado ia subir, né? Algumas pessoas achavam que não, mas hoje é realidade. Eu tenho estado aí com trezentos, conta rouba, viu? Não sei se a sua unha tá de cento e oitenta, se tiver, diz pra mim pra eu ficar sabendo. Aqui não, aqui boi gordo é duzentos e cinquenta e não haja, viu? Vaca ainda mais barata, duzentos, duzentos e dez. Se não, a vaca boa graúda, duzentos e vinte. Meu amigo Crispim, com a vacada boa, graúda, não vamos entrar porque tem uma vaca que tá meio estressada. E não é bom não, viu? Entrar. Vou tentar subir aqui, ver se ela não vem me pegar. Se vier, a gente desce. E ela vem. Vacada aí, topada, viu? Boa de verdade. Escureceu aqui tudo, vamos ver se clareia. Não sei o que foi que houve. Não tem que parar, não tem que parar que trau aqui, escureceu. Ah, escureceu tudo aqui, ouvindo. Olá, pessoal. Como é que cês estão? Todos na paz? Mais uma vez na Feira do Gato Cipó. Feira é situada às margens da BS-110, no quilômetro dezenso e cinco, de frente com a Delegacia da Polícia Civil do Estado da Bahia. Lembrando que a Feira do Gato Cipó são todas as quartas-feiras. Como sempre, nós dormamos pela Rosta Amporcá. Hoje, dia nove de outubro de dois mil e vinte e quatro. Fazendo um gado bom aqui do meu amigo Crispim, uma vacada boa. Não tô aumentando porque essa vaca tá um pouquinho estressada. Normal, né? Muito agitada a feira. Com isso, ela se estressou um pouquinho. Mas vacada boa, viu? Vacada boa. Gado reagindo praticamente toda semana aí, já mais dois meses. Arroba do boi aqui, duzentos e cinquenta. Já tem regiões no Brasil a trezentos reais. Me diz o que é da sua região pra gente ficar sabendo. Bota nos comentários qual é a região. Crispim são cinco vacas, né? Não, quatro vacas. Quatro vacas ou novilha. E uma novilhazinha. É encascado, Crispim? Não, tem essa parida. Pronto, tem essa parida. É a estressada, hein? É. Essa aqui, e essa é parida. Qual é a presa dela, Crispim? Três presentes. Três presentes, com esse bezerrinho ali, tá ali no meio. Aí tem as outras três. As duas de lá em prenha. Uma, essa vermelha enchendo e a de lá, já limpando o frio. Três vezes a mais. Então, todas as duas bem prenha. Já ia três, quatro meses pra parir. E qual é a presa delas duas? Cinquinhentos. Cinquinhentos. Tem mais essa outra aqui que tá solteira? É, tá aqui solteira. Eu tô pedindo dois quinhentos. Dois quinhentos. E a novilhazinha? A novilhazinha, mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Meu nome, Crispim. Ribeira do Amparo. Na Bahia. Vamos descer aqui pra vocês verem o tamanho real de baixo. Tá aí, ó. Dá um zoom aqui pra ficar mais próximo. Pronto. Boa, boa, boa bezerra. Sete, cinco, nove. Nove, oito, cinquenta. Nove, oito, cinquenta. Oito, cinco, nove. Oito, cinco, nove, nove. Crispim, Ribeira do Amparo. Crispim, Deus abençoe. Boa feira. Abraço. Amém. E vamos seguindo. Ó que novilhada boa, viu? Top. Qualidade. rusticidade, beleza, cumprimento. Ó a orelha dessa novilha aqui, ó. Orelha puxando aí pra gente. Com o Brasil. Top demais, viu? Meu amigo João. São três, cinco, sete, nove. Nove, duas, cinco, oito, nove. Nove novilhas vermelhas. Top. Capa de revista. Meu amigo João do Curral Novo. Luxo. Luxo. Você que é apaixonado pelo gado vermelho é aqui, viu? Boa, boa demais, viu? É pra se apaixonar, é pra se apaixonar. Tem duas novilhas. Pronto. Tem aquela outra boiada lá criada de João também. Aí no outro curral já tá toda vendida, graças a Deus. As filhas estão fluindo, estão melhorando. Não sei como é que tá na sua região. O gado se... Tá bem. Amigo do Ceará também comprou um gado de João lá na parra de cima. É o... João esqueceu o nome. Mas vamos passando o preço enquanto ele vê o nome do rapaz. Vamos mandar um abraço. Ô... Ô, João, de quanto é encascado o João aqui? Há dois mil. Há dois mil. Dois mil encascado uma pela outra. Top, viu? Top. Capa de revista. Aproveita o preço. Novilha aqui com mais de dez arroba. Aquela novilha lá... É porque... Lá novilha. Ó. Eu subi aqui pra você ver. Aquela novilha lá de chocalho lá, ó. A última. Novilha com onze arroba, viu? Passa de quatorze, João? Eu tô ruim de base. Mais de quatorze arroba... A dois mil reais. Lembrando que você vai comprar ela sozinha nesse preço não, viu? Esse preço é encascado, porque tem umas menores. Ela sozinha, João tá pedindo três mil reais. Quatro mil, perdão. Quatro mil. Mas encascou tudo, cai pra dois mil, viu? Ó, ia ser bruta. Então ela sozinha quatro mil, mas comprando o pacote completo, ela cai pra dois mil, viu? Tem umas mais fraquinhas, por isso que diminui o preço. Mas no geral, são boas, boas. Passar o telefone do meu amigo João, que é o sete cinco nove nove oito meia nove trinta e nove sete sete, João do Curral Novo. Vem pra Lóia, vem pra Cipó. Gato tá barato, tá barato ainda aqui, mas pouco gado, viu? Aqui ainda é duzentos e cinquenta, mas como eu falei no início, vou frisar. Já tem estado a trezentos reais a rouba, viu? Não é mais... Não é mais coisas que é da cabeça de ninguém, não, viu? Às vezes as pessoas dizem que eu tô criando preço, tô iludindo o povo. Aqui a gente não trabalha com ilusão, não, viu? Até porque eu não sou ilusionista. Preço de realidade em todo o Brasil. Eu falei que gado subia e subiu, tá aí, viu? Filha vai seguindo, filha vai seguindo aí, meu amigo Samuel, tabaianinha. Mandar um abraço pro irmão dele, Sandriel, que tem mandado ali. E meu amigo Damião aí, de Olhos d'água, do... Casado. Do Casado. Chegou lá se casa, né, Alagoas? Chegou lá se casa. Não tem jeito. Dizendo que lá se casa. Eita boa, bezerrada boa do meu amigo Samuel, ó. Samuel e tabaianinha, viu? Você de tabaianinha, região e círculo vizinha, vai pra aí, viu? Luxo, luxo. Luxo de verdade. É. Vai procurar aí, meu amigo Samuel. Já passa o telefone do homem, viu? Pede não, a bezerrada dessa. Compra pra botar no seu pasto. Aqui compra dois e leva três. Ih, gado tá reagindo com força, né, Samuel? Aqui, eu mostro esse luxo aqui, ó. Olha, vai pra isso, olha. Olha que bezerrada boa. Olha pra esse bezerro, olha. É qualidade, é luxo, é beleza, é rusticidade, é cumprimento. O que você pensar de bom tem aqui, viu? Acosta aí, por favor. Obrigado. Quantos machos tem já? Aí tem, eu acho que tem uns quinze machos e umas vinte fêmeas. Quinze machos e vinte fêmeas. Não tá segura não, tem que amarrar lá. Vamos passar pra cá pra elas não saírem. Passar pra cá, porque senão elas vão sair. Olha aqui, essas... Vamos passar pra lá, viu? Pra aí, pra aí. Bem encascado? Encascado. De quanto? Olha aí, é mil e setecentos. Mil e setecentos. E se quiser só o macho? Se quiser só o macho, é dois e duzentos. Dois e duzentos. Vamos passar o telefone do meu amigo Samuel. Samuel tá aqui com o meu amigo João. O macho foi aqui, tem. Passo o telefone aí Samuel. Sete e nove. Ô Samuel, foi quanto dinheiro? Dez e... Manda aí do Zé pra aí, meu fixo. Sete e nove nove. Zero meia, meia, três. São dois nove ou três? Três. Nove nove nove. Vamos repetir. Vou deixar você falar tudo. Sete e cinco. Sete e nove. Nove. Nove nove. Zero meia. Nove nove zero meia. Seia três, sete e um. Seia três, sete e um. Meu amigo Samuel de Itabaianinha, Sergipe. Esse é testado diferenciado. Tamo junto e misturado. Abraça todo, Sergipe. Vamos botar eles dois aqui, os homens testados aí. Ó. Amorado. João do Curral Novo, Samuel e o Damião de Olhos d'Água do Casado aí em Alagoas. Vamos seguindo, fazer o vídeo final da parte do Curral e trazer pra vocês, beleza? Valeu, um abraço. Faz uma vacada boa do meu amigo Daz do Curral Novo. Vejo de agradecer o rapaziada de Poço Verde que fez uma boa aquisição através dos nossos vídeos. Poço Verde, Sergipe. Abraço aí a todos os sergipanos que nos acompanham. Quantas vacas tem aí, Dade? Um cascado de quantas vacas? Aí, vacada boa arrumada. Ele já tá vindo ali passar o preço. Quanto a gente vai trazendo pra vocês, eu desci aqui pra ficar a visão melhor. Quando a gente vem pra cima é um caso, viu? Já diminuiu o tamanho. É uma vacada boa. Vou girar aqui enquanto ele vem pra gente passar o preço. Espera. Mas olha a qualidade. Olha o tamanho das vacas. Vacada precisando de pasto. Nova ainda, viu? Vacada nova, precisando de comida. Aqui tá uma seca terrível. Não sei como é que tá a sua região. Se tá chovendo, se tá seco. Mas aqui tá brabo, viu? Mas boa vacada. Boa de verdade. Boa de verdade. De quantidade essa vacada? E qual o preço? Encascado da vaca? Deu e quinhent a vacada, meu amigo Dagi. Passar o telefone dele pra vocês. Tem uma conversinha. Tem uma conversinha, dois e quinhent, tem um choro. Aproveitar a gente já tá aqui. Vamos botar também a boiada. Boiada boa aqui também do meu amigo Dagi. Boiada três e quinhentos. A três e quinhentos. Encascado. Boi aí com a média de quantos arroba, Dagi? Dezessete, quinze, quatorze. Quatorze, quinze, dezessete, arroba. Sete, cinco, nove. Nove, nove, meia, quatro, nove, meia, quinze. Meu amigo Dagi. Tá aí, ó. Touro bom. Compra abate aí. Você que tá precisando de boi gordo aí pra frigorífico, tá aqui, viu? E o preço é acessível ainda. Tem uma média de duzentos e cinquenta arroba. Dagi do curral novo. Liga pro homem, compra gado, ganha dinheiro. Tem comida, aproveita, viu? Valeu, Dagi. Boa feira. Também, é nóis. E no vilhada boa, ó. Top. Show. Que a gente chama capa de revista. É o luxo. Subi aqui pra pegar todo mundo. Olha pra isso, olha. Olha a qualidade. Você quer fazer matrizes? Tá aí de meu amigo. Clérisvaldo do Buri, viu? Clérisvaldo, as nuvilhas menores de quanto? Mil setecentos. Mil setecentos e a vacada? Dois e trezentos. Meu amigo Clérisvaldo. Coisa boa, luxo. O telefone dele é o 75981833554. Coisa boa, qualidade. Vem pra feira do Gato de Cipó. Tem coisa boa por cá, viu? Luxo. Deixa eu ver aqui pra vocês verem o tamanho melhor, viu? Que aqui de cima dá falsa ilusão. E aí, Zé Nunes, amigo gancho da Mari. Diz que eu vou comprar um boi. O boi dele não é muito bom. Só aquilo, amigo. Escurece a tela de verdade, viu? Zé Nunes vai comprar um boi aqui. Deixa ele entrar aqui no curral. Entra aí, Zé Gancho. Aí, coisa boa o meu Clérisvaldo. Ó que nuvelhada boa, aí. Qualidade. Olha, Gancho. Filho, show aí. Olha. Show, viu? Mas é boa, é boa demais. Boa, luxo. Verdade, viu? Tá aí. Na feira do Gato de Cipó. No vilhada top do Amiclarizvaldo. Vamos seguindo por busca de mais alguma coisa pra trazer pra vocês. Beleza? Vamos que vamos. Vamos. Ó Nelore, ó Nelore, ó Nelore. Essa a gente não entra não, viu? Nelore é Nelore. Tá agitada. Duas Nelore, boa. Uma vaca vermelha bem agizada. Essa vermelha puxando pra agir. Essa Nelore amarela não parece. Filho de um boi registrado de uma vaca Nelore. Isso é orelhuda. Isso é o amarela. Mas isso aí é normal no Nelore, não é? É, acontece que tem Nelore com a orelha maior um pouquinho, muda de cor. Pronto. Mas boa. Então são três Nelore, essas duas. A outra do canto. Dá um zoom aqui que a gente não vai entrar, né pessoal? Então dá um zoom aqui pra ficar mais pertinho pra vocês. Aí, ó. Pronto, pra vender aí a treze mil, Alex. As quatro. Treze mil as quatro, sai a... Três mil setecentos e cinquenta, não? Três mil e duzentos e cinquenta? Não. Três mil e setecentos e cinquenta, não é? Três mil e setecentos e cinquenta? É. Não é três mil e duzentos e cinquenta, porque por doze mil, sai a três. Ah, é. Três mil e duzentos e cinquenta, mas tem conversa. Tem um choruzinho, não é? Tem, sim. O cara paga o frete do carro. Passe o telefone. Três mil e sete e cinco, nove. Três mil e cinco, nove. Nove um, meia meia. Nove um, meia meia. Meia dois, cinco quatro. Meia dois, cinco quatro. Ó, Zé do Gado. Esse é testado, viu? Rui Barbosa. Rui Barbosa. Obrigado aí. Rui Barbosa. R... 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 RY. Fazenda R... RY, amigo. Rui Barbosa aí em... Lado de frente. Lado de frente, ele mora. Mas é daqui de Cipó, tem fazenda aqui, tá sempre por aqui com nós. Abraço, meu amigo Rui. Amigo Luiz Barbosa também Fazenda LB, Fazenda Coité, Cipó, Bahia Feira do Gato Cipó tem coisa boa, viu? Alô, Sandriel Itabaianinha Vamos seguindo, ver se a gente consegue mais alguma coisinha pra trazer pra vocês na Feira do Gato Cipó Amigo Azeia, boa feira, Deus abençoe Pessoal de Ribeira do Amparo Abraço a todos Cabeça, vacas Todas paridas? Três vacas paridas Quantas solteiras? Três paridas e Dois, três Cinco escoteiras Cinco escoteiras e mais os beijos são das vacas, né? Doze no total Vacas Vacas que são novas ainda, viu? Tem alguma mais velha um pouquinho Mas no geral é uma vacada boa, graúda, viu? Vinte e um mil Vinte e um mil reais o pacote completo No total tem quantos animais mesmo? Doze Doze, doze Vacas e bezerros e tem um macho, né? Tem três machos Boa, viu? Boa boiada de meu amigo Zé de Raimundo Ó Ó Tá uma bezerra boa, gorda, hein? Boa de melhor Bota aí pra ele girar pro lado de cá Pra o pessoal ver tudo Ó Pocado, bonito Sete, cinco, nove Sete, cinco, nove Tá não? Não é pra não? Não é pra mesmo? Zé Garanhão Aqui na feira de Cipó Vocês vão procurar Zé Garanhão Do Pau Ferro Tá aí, ó Tá vendendo barato Vinda tem conversa, né? Tem, tem Tem um chorozinho Valeu Deus abençoe a boa feira Pra não perder o costume Finalizando o vídeo aqui Da parte de cima do curral Hoje de Do canto aqui, né? De um novo ângulo Pegando pra vocês Na diagonal Teve bastante gado Gado graúdo Bezerros e bezerras Escasso Preço lá em cima De bezerro hoje Ultrapassando a casa Dos trezentos reais Arroba E boi Duzentos e quarenta Média aqui Duzentos e quarenta Duzentos e cinquenta Vaca Entre duzentos e duzentos e vinte Mais uma vez Peço pra vocês Dizer qual a sua região E deixa nos comentários O preço da rouba E também da sua região Nós vamos tá finalizando O vídeo rapidinho Rapidinho E agradecendo A cada um de vocês Aí do outro lado Que nos assiste Nos acompanha Que tem compartilhado Que tem Deixado o like Tem nos fortalecido Nas redes sociais Fazendo essa prestação De serviço Aqui na fila do Gatsipó Isso é um trabalho Que a gente faz Com muito prazer Com muito carinho É porque Graças a Deus Tem triplicado O número de compradores Aqui na fila do Gatsipó E através das redes sociais Que as pessoas tem visto Tem nos ouvido E tem vindo até aqui Tem comprado através também Por telefone Isso é de grande valia E eu fico E eu fico extremamente satisfeito Tá bom? Sou grato a vocês Que nos acompanham De toda a parte do Brasil Deus abençoe a todos Forte abraço a todos Amor pela roça Tamo juntos Até quarta Mas no meio da semana A gente tá trazendo Vídeo aí também Da nossa roça De algo que acontece Pra vocês Beleza? Amor pela roça Tamo juntos Tudo bom Adriano?